Fala galera, meu nome é Lúcio e tá começando mais um Play Jogos BR aqui no YouTube E bom galera, o vídeo é só, é uma coisa de aplicativo 5 galera 5, conseguimos chegar a usar de aplicativo 5 E o meu ar só de rapareira E o jogo comentário de hoje O jogo comentário de hoje foi esse, então vamo lá Só lutando Vamo lá, treinamento Bota aí, bota um hambúrguer aí, cacho e bato Tá onde? Ah, tá aí, ah, tô ligado Ih, te doido, mano Te doido, eu vou ser um belo vendedor Aqui, bota aqui Não é Vende muito bem, mano Ah Te doido, eu vende muito bem, filho Rapariga Te doido, eu vende muito bem, velho Tem que olhar ali, ah, tem que olhar ali Sério, men, sério, sério Não pode ver nada Lembra esse negócio de treinamento Acabar mais não Profiça, porra Ué, doido, eu quero Vou pegar aqui e chegar a seta, tá bom Que coisa chata Ai, ai, como é que a pessoa comenta isso? É um aplicativo, velho Deve ser alguma menina Ah, pode ser Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Bota o pão Não tá ligado no negócio Bota o pão aqui, assim, ó Ai, pão, bota o pão aqui Ai, pão, bota o pão aqui Ai, ai Ai, ai No passo do tutorial Eu e esse jogo aqui, mano Ai, ai Vamos ver se consigo outro Vamos ver se consigo outro Galera, vamos ver Hey Ó Calma, vai Vem, vem, vem Vem que pai, porra Vou pegar aqui, velho É pra baixo da Ego Então deixa eu ver o vídeo de hoje se você gostou Posta o like e se inscreve no canal E ainda hoje sai moneycraft Falou